Oi gente, tudo bem com vocês? Esse vídeo, como vocês já viram aí, é o favoritos do mês, favoritos do mês de agosto. O mês de agosto foi um mês bem tranquilo e rápido, pelo menos nos primeiros 15 dias, porque dia 1 eu marquei uma prova muito importante que eu precisava fazer no dia 15. Aí os primeiros 15 dias do mês eu passei muito ansiosa, tipo, meu Deus, não chega logo essa prova. Aí quando chegou o dia da prova, eu comecei a passar muito rápido, sabe? Tipo, parecia que nem tinha acontecido agosto. E aí eu fiquei, meu Deus. Mas o mês de agosto foi o mês que eu não coloquei nenhuma expectativa, tipo, Ai, vão acontecer coisas incríveis, porque eu sabia que o meu foco no mês inteiro era essa prova, porque eu queria muito passar de primeira e tals. E aí eu passei e eu fiquei muito feliz por causa disso. E vocês logo vão saber o motivo dessa prova. Enfim, de várias coisas que eu tô falando que logo vocês vão saber o que é. Mas é porque logo vocês vão saber o que é. Mas enfim, como eu não coloquei muita expectativa no mês, tudo que aconteceu foi muito surpreendente, assim, muito tudo, sabe? Muito legal. E eu quero levar isso pro resto, sabe? Dos meses e da vida. Porque quando a gente não espera nada, nada decepciona a gente. E tudo é muito tudo. E isso é muito bom. E é uma coisa que, como eu sou uma pessoa muito ansiosa, aí eu fico vivendo muita coisa, sabe? Tipo, às vezes eu tenho, sei lá, alguma coisa no final do mês, eu vivo aquela coisa várias vezes. E várias vezes. E aí se não acontece do jeito que eu vivi, na minha cabeça, eu me decepciono com aquilo. Ou até com pessoas. Enfim. Mas esse vídeo não é sobre isso. Mas resumindo, isso foi uma coisa que eu aprendi nesse mês de agosto. E que eu vivi nesse mês de agosto. E que foi muito bom. E eu vivi sem saber que eu tava vivendo. Bom, a primeira coisa que eu tenho pra mostrar pra vocês de produto, é... Sempre nunca mostro mais produtos pra vocês, mas... Caralho! Vocês vão me perguntar assim. Você sempre é contraditória. Eu sempre assim. Ai, mas eu lembro, mas eu não lembro. Sempre, nunca. Eu fui, mas eu não vou. É essa água milagrosa, que eu chamava ela de milagrosa, mas é água micelar. E... E eu não sei porque eu chamava ela de milagrosa. É porque toda vez, sabe quando você acha que você já sabe o nome de uma coisa? E aí você só leu o mi e já acha que você tá super certa. E aí eu nunca li o final. Até que quando eu falei pra Ali comprar, eu falei, água milagrosa. Aí ela falou assim, é água micelar. Aí eu falei, ok. Mas enfim, é um demaquilante. Acredito eu. Tá escrito aqui. É uma solução de limpeza 5 em 1. E ele é muito bom, porque antes eu não usava demaquilante. Porque eu achava muito ruim. Porque todos os demaquilantes que eu usava, eu tirava a maquiagem e minha cara ficava tipo muito cebosa, sabe? Cebosa de oleosa mesmo. E tá, beleza. Eu sei que você tem que passar sabonete depois na cara, mas ficava tão oleosa que tipo, eu chegava a ficar nojento e aí eu odiava usar demaquilante. E aí depois que eu... E aí eu sempre dormia de maquiagem, ou então tirava a maquiagem no banho e nunca saía a maquiagem inteira direito, sabe? E aí a minha irmã comprou essa e eu usei pela primeira vez. E ela não fica com a cara olhosa, senão fica parecendo cebosa com cara nojenta. E é muito bom. Tipo, a maquiagem sai muito rápido. Você não precisa usar metade do vidro pra sair. E não tem cheiro de nada. E ele custa aí com torno de 30 reais, o que é mais ou menos o preço dos demaquilantes hoje em dia. Comprem aí a água milagrosa, é muito boa. E a outra coisa que eu tenho pra falar pra vocês, que é muito baratinha, que foi esse corretivo da Ruby Rose, que foi a minha outra irmã que comprou, não, a Ali, a Maggie. E ela é bem morena. E aí a gente chegou aqui em casa e eu passei no meu rosto. E deu na minha pele também. Então isso, eu acho que é a oxidação do produto na sua pele. Varia muito. Nossa, é a cor L5. Então usa eu e a minha irmã, e a minha irmã que é negra. Então o que eu indico é vai na loja, experimenta o corretivo, vai embora, vê como fica, e depois você volta e compra. Ele custa em torno de 7 a 10 reais. Depende da loja que vocês comprarem. E como tá saindo muito, eles metem a faca, né? Uma coisa bem... Brasilzinha. Bom, agora os lugares que eu conheci esse mês. O primeiro foi o Parque do Carmo, que fica muito longe da minha casa. Mas a gente foi porque tava tendo aquele festival das cerejeiras. E aí a gente acabou indo no último dia do festival. Ou seja, tava muito cheio o parque. E... Mas foi bem legal. Tipo, a gente não conseguiu ficar muito na parte das cerejeiras, e tirar foto. A gente acabou fazendo um piqueniquezinho numa outra parte do parque. Mas é bem bonito. Eu acho que vale super a pena. Mas se você conseguir em dia de semana, ou muito cedo, tipo, acordar e ir direto pra lá, é melhor. Porque aí você vai conseguir tirar foto lá nas cerejeiras. Porque senão, fica uma bagunça. E aí ainda tinha uma feirinha de comidas lá dentro do parque japonês, eu acho. E tava muito bagunça ali dentro. Então, tipo... Mas foi bem legal. A gente tirou várias fotos e tal. Bom, outro lugar que eu conheci esse mês foi o Beco do Batman. Eu moro em São Paulo, desde que eu não me entendo por gente. E eu gosto muito de fotografar em lugares diferentes, mas eu nunca tinha ido no Beco do Batman. Toda vez que eu tentava ir, que eu combinava com alguém de ir, não dava certo, chovia, sei lá, aconteceu um capeta, mas aí eu nunca conseguia ir. E aí, dessa vez eu consegui ir, eu fui com umas amigas minhas, e eu não imaginava o Beco do Batman daquele jeito. Eu achei que era só um muro, assim, mas ele é bem grande mesmo. É um beco, realmente, assim. E, se eu não me engano, os grafites de lá sempre vão mudando. Me corrijam se eu estiver errada. E, dessa vez, tinha várias paredes bonitas, tipo, tava bem legal mesmo. E lá fica bem perto do metrô Vila Madalena. Todo mundo fala que fica perto do metrô Vila Madalena. Mas, assim, gente, não é perto uma coisa dois quarteirões. É perto uma coisa, você vai lembrar bastante, tipo, bastante mesmo. E quem é de São Paulo e conhece a Vila Madalena, sabe que a Vila Madalena... Sabe que a Vila Madalena é, tipo, subida, descida, escada, e essas coisas. Então, se você não tiver com um e-pique pra andar, tenta pegar um ônibus do metrô até lá, porque você vai andar, assim, um bocadinho. E pra voltar também pro metrô, é uma ladeirona, assim. Então, eu recomendo vocês darem uma procurada. Mas o legal de ir a pé é que lá na Vila Madalena tem vários bares e café e restaurante e lojinha com coisa antiga. Então, quando você tá indo a pé, você encontra vários e vários outros lugares que dá pra fotografar também, porque lá tem várias paredes de... com grafite. Eu não sei se é grafite que fala, mas... É. É. Mas... Com grafite. Não é bichação. É. Com grafite. Eu conseguia fazer um self-pubble agora e falar assim, mas se você não cair em a terra, vai de Uber, eu sou meu foda. E... Então, tipo, super legal. Até que na frente do... lá da entradinha do Beco do Batman tem uma loja muito linda de... com coisas antigas, mas, tipo, bem caro. Tipo, você só entra, tira a foto e vai embora, porque é muito caro. E... Outro lugar que eu conheci esse mês foi... Que eu conheci não, que eu fui esse mês, foi na festa Let's Nos Trilhos, que fica lá nos trilhos no museu... Do lado do Museu da Imigração, ali no metrô Bresser Mall, Cardson, em São Paulo. Mas é uma parte dos trilhos que tá desativada e aí eles tão fazendo a festa lá, porque a outra tá funcionando normalmente, o que eu acho bem legal. A ideia deles fazerem festa lá, eu achei bem, bem bacana. E essa festa começava às quatro, a gente chegou lá umas cinco pra seis horas e não tinha ninguém, tipo, realmente, não tinha ninguém mesmo. E o DJ que eu queria ver, que era o Dre, que eu já falei dele no meu Outros Favoritos, que foi quando eu conheci ele, ia tocar e aí a gente foi mais por causa disso. Aí ele tocou e a gente acabou indo embora, porque não tinha quase ninguém na festa e todas as pessoas que estavam lá, cada uma tava curtindo uma vibe meio que diferente e, tipo, não tava muito super legal assim. E a gente tinha ido mais pra ver ele tocando, aí a gente acabou indo embora e indo comer. Mas nesse mês agora, de setembro, vai ter uma outra festa dele, que vai ser o Dretardi, que vai ser... é Dretardi, porque... por causa do nome dele, é tipo um trocadilho. e, se não me engano, vai ser na Fabriqueta, aqui no Morumbi. E eu vou com uma amiga minha, talvez a Mirubavá também, de novo. E quem quiser ir, vamos todos juntos. Ele toca muito e eu espero que... vai ser legal, né? Gente, quem faz a festa legal é nós, não é não? E quem quiser ir, eu vou deixar o link da festa aqui embaixo e quem dá um alô e a gente pode se encontrar lá, tomar uma cervejinha, curtir uma música boa e tal, bem cool. E eu vou deixar o SoundCloud dele ou o canal dele, que vai ter as músicas que ele normalmente toca e aí vocês podem ir também com nós. Né? Né não? E tá, calma. E aí foi isso. Não, mentira. Aí no domingo, esse domingo agora que passou, teve o encontrinho da Isa, da Blog Na Nossa Vida. Foi numa praça ali perto da cidade universitária. E foi muito legal, porque eu já achei que não ia ninguém e, tipo, eu achei que não ia ninguém. Eu tava indo mais pra conhecer a Isa, então eu achei que não ia ficar muito x lá, sabe? E ninguém ia conversar muito com ninguém, mas foi muito legal, tipo, todo mundo que tava lá realmente tinha meio que a mesma vibe do canal dela, todo mundo era muito de boa, assim, muito, ai, tô nem aí que eu tô sentada no show e que eu tô toda suja e foi muito legal. Ela levou a Lucy e o Ringo. Eu queria ter levado o do amigão, mas ele ficou muito mal no dia, ele vomitou e aí eu achei melhor deixar ele em casa, mas com certeza no próximo eu vou levar o amigão. E eu gravei vlog desse dia, então eu vou deixar ele linkado aqui nos cards pra vocês irem lá ver. E eu vou deixar o canal dela aqui embaixo. no canal dela ela faz algumas receitinhas caseiras, ela fala bastante sobre assuntos da vida, assim, mesmo, e tem vários vlogs dela com os cachorrinhos dela, o que, tipo, muito fofo, né, gente? Tipo, tem cachorro e foi basicamente isso que aconteceu no mês de agosto. Eu achei que eu não ia conhecer muitos lugares esse mês, muito pelo que eu disse no começo do vídeo, mas eu acabei conhecendo vários lugares legais e fui pra cantos de São Paulo que eu nunca ia, que nem eu nunca vou pro metrô ou é trem, eu acho que é trem. Cidade universitária é muito menos pra Itaquera, tipo, ou então que eu fui duas vezes esse mês, agora que eu tava pensando nisso. Esse mês eu andei muito ali vermelha. Mas, enfim, e é isso, espero que vocês tenham Ah, peraí, deixa eu buscar o link. Não podia faltar, né não? Não podia faltar, né não? Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, né? Meu amor, dá um like aí no vídeo, só por causa disso. E veja isso, um canal que tem um cachorrinho, fala assim, mamãe, eu não posso, agora que eu já apareço em todos os vídeos, eu tenho que aparecer em todos mesmo, não é não? Imagina, o meu Deus é mais famoso que eu, ele aparece mais do que eu no meu Instagram, mais do que eu no meu canal, e ele quer ir porque a gente vai passear agora, né? Vamos passear? Vamos passear? Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, me contem aqui embaixo o que aconteceu de legal no mês de agosto de vocês, os lugares que vocês conheceram de novo, coisas que vocês fizeram de legal, não sei, me contem aqui embaixo, vamos conversar, todas as minhas redes sociais vão estar aqui no bloco de informações, me acompanhem por lá, porque, né? E é isso, não se esqueçam de avaliar o vídeo e de se inscrever no canal, um beijo, tchau! 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 Tchau!